Rebeca Brooks, diretora-geral do grupo News International do magnata da imprensa, Rupert Murdoch, pediu demissão do cargo. A informação foi confirmada por um porta-voz da empresa norte-americana. O império midiático de Murdoch está no centro do escândalo das escutas telefônicas ilegais que sacode o Reino Unido e resultou no fechamento do popular tabloide dominical News of the World. Murdoch e seu filho James foram convocados formalmente e vão comparecer na próxima terça-feira ante uma comissão do parlamento britânico, depois de rejeitarem um convite inicial, aceito por Rebeca.